Saludos, 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 hermosos e hermosas, hola, que tal? Então, continuo parabenizando todos os eleitores de Bolsonaro, do PSL, todos vocês, mais de 46% do eleitorado do Brasil, parabéns, continuo parabenizando vocês, Zorionac. Vocês merecem esse governo que há 54 dias, 55, cambaleante, mas fazendo e trazendo os piores danos para a nação, só não enxerga quem não quer ou quem se nega. Esse governo que se elegeu à custa de fake news, esse governo que se mantém à custa de fake news, é o responsável por gravíssimas fake news, propaladas, no antes do dia 23, que foi ontem, e com relação à crise com a Venezuela. O capacho, o lacaio dos Estados Unidos, que é o Brasil e também a Colômbia, sendo bucha de canhão. Então, a tal ajuda humanitária de 200 toneladas, mais uma fake news, foram apenas duas caminhonetes, duas caminhonetes para a fronteira. Essas duas, duas caminhonetes, nem cheia estavam, levavam quatro kits emergenciais da saúde, com medicamentos de baixa complexidade, arroz americano e leite brasileiro. Um caminhão, um caminhão de verdade, não uma caminhonete, 200 toneladas, digamos, se um caminhão tem uma capacidade que geralmente é essa de carregar 12 toneladas, seriam necessários os 18 caminhões. Caminhões, não caminhonetas. Então, a fake news, ridícula, o blefe, a simulação, o mal-caratismo, o ardil, o fingimento, coisas, atributos de pessoas sem caráter, que eu entendo que não só as que estão no poder, mas as que elegeram também, em grande parte, vivem de blefes, de fingimentos, de ardis. Então, essas duas caminhonetas, levando uma micharia no maior blefe, estiveram lá na fronteira. E esses blefes já conseguiram deixar feridas 15 pessoas no mínimo e 3 mortas. Parabéns, Zorionac, governo, desgoverno, Bolsonaro e eleitores. O chanceler Ernesto levou o comboio, o imenso camboio de duas caminhonetinhas, com alguns mantimentinhos e remédios de péssima qualidade, sabe-se lá? Por que, Ernesto? Você não pegou as armas? Foi à frente de um comando para atravessar a fronteira? Você que é tão tramposiano. Por que o Olavo? O Jair? O Dudu? Tão macho. O Eduardinho? O Frávio? Outro macho. O Toninho da Lua? Por que vocês não estavam à frente do comando para atravessar a fronteira? Por que vocês não fizeram isso? Os Estados Unidos nem se aproximaram. Agora, um pequeno aviso. Fraudes, muitas fraudes, podem e irão acontecer. Até show fizeram um circo de terror, que é só o que esse governo sabe fazer, juntamente com aquela coisa lá dos Estados Unidos, que é Trump. Então, Zorionac, eleitores do Bolsonaro, que já estão realmente matando gente e que acham que a reforma é uma coisa maravilhosa, que continuam se alimentando de notícias fakes, que continuam achando que a reforma da Previdência é a salvação do Brasil e que o pacote de Moro é tudo de bom. Parabéns para vocês que estão achando que o Brasil está maravilhosamente bem governado. Vocês merecem isso. Mas nós, que não votamos, não. Esse governinho ultrapassa tudo. Mais uma fake news, mais muitas fake news gravíssimas veiculadas pelo governo. Zorionac, a todos ustedes. Zorionac, brinquem bastante. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então é isso. Uma excelente semana, se possível for. Para você que te falta caráter, vive de ardil, de blefes, de simulações, com certeza você terá. Porque uma coisa que você não tem é amor ao próximo. É a religiosidade que muitos pregam só da boca para fora. Está aí o carnaval. Desde 1º de janeiro. O carnaval dos horrores. Cérbero. Está aí. Vão para o bloco. Vão dançar. Ou façam como aquela da tribo de Dan. Será que ela é? A Dan Mares. Irada com o carnaval. Deixa o povo se divertir. Já que o povo é tão burro para eleger quem elegeu. Que ele se divirta. Antes que ele comece a ser dizimado. Quando o projeto de lei anticrime passar. Então é isso. Vem, vem, que vem. Está que arde. Roder a hostia. Hermosos e hermosas. Tchau, graças. Agur. A ver. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.